Nós estamos lendo do livro Krishna, a suprema personalidade de Deus, escrito por sua divina graça, AC Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Capítulo 85 Instrução espiritual para Vasudeva e o retorno dos Seis Filhos Mortos de Devaki, realizado pelo Sr. Krishna. Primeira parte É um costume védico que os membros mais jovens da família devam oferecer seus cumprimentos aos mais velhos todas as manhãs. Especialmente as crianças ou os discípulos devem oferecer de manhã suas reverências aos pais ou mestre espiritual. Em obediência a este princípio védico, o Sr. Krishna e Balarama costumavam oferecer suas reverências aos pais, Vasudeva e Devaki. Certo dia, depois de ter voltado das cerimônias sacrificiais em Kurukshetra, quando o Sr. Krishna e Balarama foram oferecer os cumprimentos a Vasudeva, este aproveitou a oportunidade para apreciar a posição elevada de seus dois filhos. Vasudeva teve a oportunidade de entender a posição de Krishna e Balarama junto aos grandes sábios, que tinham se reunido na arena de sacrifício. Além de ter ele ouvido dos sábios, em muitas ocasiões ele teve a experiência, de fato, que Krishna e Balarama não eram seres humanos comuns, porquanto eram muito extraordinários. Portanto, ele acreditou nas palavras dos sábios de que seus filhos Krishna e Balarama eram a Suprema Personalidade de Deus. Com fé firme em seus filhos, ele dirigiu-se a eles da seguinte forma. Meu querido Krishna, você é a Suprema Personalidade de Deus, Satithananda Vigraha. E meu querido Balarama, você é Sankarsana, o mestre de todos os poderes místicos. Logo, eu entendi agora que vocês são eternos. Vocês dois são transcendentais a esta manifestação material e a sua causa, a Pessoa Suprema, Mahavishnu. Vocês são os controladores originais de tudo e o lugar de repouso desta manifestação cósmica. Vocês são o Criador e também os ingredientes criativos. Vocês são o mestre desta manifestação cósmica. E, de fato, esta manifestação é unicamente criada para seus passatempos. As diferentes fases materiais que se manifestam desde o princípio até o final do cosmos, sob as diferentes fórmulas do tempo, também são seu eu, porque vocês são a causa e o efeito desta manifestação. Os dois aspectos deste mundo material, o predominador e os predominados, também são vocês, que são o controlador transcendental supremo que se encontra acima deles. Por conseguinte, vocês estão além da percepção de nossos sentidos, sendo a alma suprema, não nascida e imutável. Vocês não são afetados pelos seis tipos de transformações que acontecem no corpo material. As maravilhosas variedades deste mundo material também são criadas por vocês, que entraram como a super-alma em todas elas até o átomo. Vocês são a força vital de todas estas manifestações e também sua cognição suprema. Desta forma, vocês são o mantenedor de tudo. A força vital, o princípio de vida em tudo, e a força criativa derivada não agem independentemente, mas dependem de vocês, a pessoa suprema, por trás destas forças. Sem sua vontade, elas não podem trabalhar. A energia material não tem cognição. Ela não pode agir independentemente, sem ser agitada por vocês. Porque a natureza material é dependente de vocês, as entidades vivas só podem tentar agir. No entanto, sem sua sanção, elas não podem executar coisa alguma ou alcançar os resultados que desejam. A energia original é só uma emanação sua. Meus queridos senhores, o brilho da lua, o calor do fogo, os raios do sol, o reluzir das estrelas e o raio elétrico são manifestações muito poderosas, bem como a gravidade das montanhas e a energia e fragrância da terra. Tudo são diferentes manifestações suas. O puro gosto da água, a própria água e a força vital que mantém toda a vida também são aspectos de suas onipotências. Meus queridos senhores, Meus queridos senhores, embora as forças dos sentidos, o poder mental do pensamento, a vontade, os sentimentos e a força, o movimento e crescimento do corpo pareçam ser executados através de diferentes movimentos dos ares dentro do corpo, eles são, em última análise, manifestações de sua energia. A vasta expansão do espaço exterior repousa em vocês. A vibração do céu, seu trovão, o som supremo, omkara, e o arranjo das diferentes palavras para distinguir uma coisa da outra são todas suas representações simbólicas. Os sentidos, os controladores dos sentidos, os semideuses, e a aquisição de conhecimento, que é o propósito dos sentidos, bem como o assunto do conhecimento, todos são vocês. A resolução da inteligência e a aguçada memória da entidade viva também são vocês. Vocês são o princípio egoístico da ignorância, que é a causa deste mundo material, mas também o princípio egoístico da paixão, que é a causa dos sentidos, e o princípio egoístico da bondade, que é a origem das diferentes deidades controladoras deste mundo material. Vocês também são a energia ilusória, omaya, que é a causa da transmigração perpétua da alma condicionada, de uma forma para a outra. Minha querida suprema personalidade de Deus, vocês são a causa original de todas as causas, exatamente como a Terra é a causa original de tipos diferentes de árvores, plantas e variedades semelhantes de manifestação. Assim como a Terra está presente em tudo, da mesma forma vocês estão presentes ao longo desta manifestação material, como a super-alma. Vocês são a causa suprema de todas as causas, o princípio eterno. De fato, tudo é uma manifestação de sua única energia. As três qualidades da natureza material, sátua, rajas e tamas, e o resultado de suas interações estão relacionados com vocês por sua energia de yoga maya. Supostamente elas são independentes, no entanto, a energia material total repousa em vocês, a super-alma. Visto que vocês são a causa suprema de tudo, as interações da manifestação material, nascimento, crescimento, existência, transformação, deterioração, e aniquilação, estão todas ausentes em vocês. Sua energia suprema, yoga maya, está agindo em variegadas manifestações, mas porque yoga maya é sua energia, vocês estão presentes em tudo. No Bhagavad Gita, este fato é muito bem explicado no capítulo 9, onde o senhor diz, na minha forma impessoal, estou distribuído na energia material por toda a parte, tudo descansa em mim, mas eu não estou lá. Esta mesma declaração é também dada por Vasudeva. Dizer que o senhor não está em todos os lugares, significa que ele está além de tudo, embora sua energia esteja agindo em todos os lugares. Isso pode ser entendido através de um exemplo grosseiro. Num grande estabelecimento, a energia ou organização do chefe supremo está trabalhando em todas as partes do negócio, mas isto não significa que o proprietário original esteja lá presente. Embora a presença do proprietário seja sentida pelos trabalhadores em todos os departamentos, esta presença física é apenas uma formalidade. De fato, sua energia age em toda parte. De igual modo, a onipresença da suprema personalidade de Deus é sentida na ação de suas energias. Então, a filosofia de inconcebível igualdade e diferenças simultâneas do senhor supremo é confirmada em todos os lugares. O senhor é um, mas suas energias são diversas. Vasudeva disse, Este mundo material é como um grande rio que flui e suas ondas são os três modos materiais da natureza, bondade, paixão e ignorância. Este corpo material, bem como os sentidos, as faculdades do pensamento, sentimento e vontade e os estados de angústia, felicidade, apego e luxúria, são todos diferentes produtos destas três qualidades da natureza. A pessoa tola que não pode perceber sua identidade transcendental acima de todas estas reações materiais, continua envolvida pelas atividades frutivas e sujeita-se ao processo contínuo de nascimentos e mortes sem uma chance de se liberar. Isto é confirmado de um modo diferente pelo Senhor no quarto capítulo do Bhagavad Gita. Lá é dito que qualquer um que entenda o aparecimento e as atividades do Supremo Senhor Krishna é liberado das garras da natureza material e volta para o lar, volta para o Supremo. Logo, o nome, a forma, as atividades e qualidades transcendentais de Krishna não são produtos desta natureza material. Meus queridos senhores, Vasudeva continuou, apesar de todos estes defeitos da alma condicionada, se alguém, de alguma maneira ou de outra, entrar em contato com o serviço devocional, ela alcançará a forma humana civilizada com consciência desenvolvida e assim será capaz de executar progresso adicional em serviço devocional. Ainda assim, iludidas pela energia externa, as pessoas geralmente não utilizam esta vantagem da forma humana de vida e perdem a oportunidade de liberdade eterna, desperdiçando desnecessariamente o progresso que elas fizeram depois de milhares de nascimentos. No conceito corpóreo de vida, devido ao falso ego, a pessoa apega-se aos subprodutos do corpo e assim fica atraída por falsas relações e falsos afetos. O mundo inteiro se move sob esta falsa impressão e escravidão material e assim sofre. Eu sei que nenhum de vocês é meu filho. Ambos são o chefe original e progenitor, a personalidade de Deus, o Purusha com Pradhana. Não obstante, vocês apareceram na superfície deste globo para minimizar o fardo do mundo, matando os reis Châtryas que estão desnecessariamente aumentando a força militar. Vocês já me informaram sobre isto no passado. Meus queridos senhores, vocês são o abrigo da alma rendida e o bem-querente supremo dos submissos e humildes. Portanto, estou buscando o refúgio de seus pés de lótus que podem dar a liberação do encarceramento da existência material. Por muito tempo, venho simplesmente considerando este corpo como eu e embora vocês sejam a suprema personalidade de Deus, eu os considerei meus filhos. Meu querido Sr. Krishna, no exato momento em que você apareceu primeiramente na prisão de Kamsa, você me informou que era a suprema personalidade de Deus e que tinha vindo para a proteção dos princípios da religião, como também para a destruição dos infiéis. Embora não nascido, você vem em cada milênio para executar sua missão. Meu querido Sr., da mesma forma como aparecem e desaparecem muitas formas no céu, você aparece em muitas formas eternas e depois desaparece. Quem, portanto, pode entender seus passatempos ou o mistério de seu aparecimento e desaparecimento? Nosso único interesse deve ser glorificar sua grandeza suprema. Enquanto Vasudeva falava com seus filhos divinos desse modo, o Sr. Krishna e Balarama estavam sorrindo. Porque eles são muito afetuosos com seus devotos, eles aceitaram toda a avaliação de Vasudeva numa atitude bondosa e sorridente. Em seguida, Krishna confirmou as declarações de Vasudeva da seguinte forma. Meu querido pai, não importa o que você diga, somos afinal de contas seus filhos. O que você disse sobre nós é certamente o entendimento do conhecimento espiritual altamente filosófico. Eu o aceito em toto, sem exceção. Vasudeva estava na perfeição completa da vida ao considerar o Sr. Krishna e Balarama como sendo seus filhos. Mas porque os sábios reunidos no lugar de peregrinação em Kurukshetra tinham descrito sobre o Sr. como a causa suprema de tudo, Vasudeva repetiu tudo simplesmente devido ao amor dele por Krishna e Balarama. O Sr. Krishna não desejava interferir na sua relação com Vasudeva como pai e filho. Assim, desde o começo da sua resposta, ele aceitou o fato de que ele é o filho eterno de Vasudeva e que este é o pai eterno de Krishna. Depois disto, o Sr. Krishna informou ao seu pai sobre a identidade espiritual de todas as entidades vivas. Ele continuou, meu querido pai, todos e tudo, inclusive eu e meu irmão Balarama, como também todos os habitantes da cidade de Dwaraka e a manifestação cósmica inteira são exatamente como você já explicou, mas todos nós também somos qualitativamente um. O Sr. Krishna queria que Vasudeva visse tudo na visão de Umarra Bhagavata, um devoto de primeira classe que considera todas as entidades vivas como partes integrantes do Sr. Supremo e que o Sr. Supremo está situado nos corações de todos. De fato, toda entidade viva tem uma identidade espiritual, mas em contato com a existência material, a pessoa influenciada pelos modos materiais da natureza. Ela fica encoberta pelo conceito corpóreo de vida e esquece que sua alma espiritual é da mesma qualidade da suprema personalidade de Deus. A pessoa considera que um indivíduo é completamente diferente de outro por causa da cobertura material do corpo. Por causa das diferenças entre os corpos, a alma espiritual aparece diferentemente diante de nós. Assim, o Sr. Krishna deu um excelente exemplo em termos dos cinco elementos materiais. Os elementos materiais fundamentais, a saber, céu, ar, fogo, água e terra, estão presentes em tudo no mundo material. quer seja uma panela de barro, numa montanha, nas árvores ou em um brinco. Estes cinco elementos estão presentes em tudo, em proporções e quantidades diferentes. Uma montanha é uma forma gigantesca da combinação destes cinco elementos e uma pequena panela de barro é feita dos mesmos elementos, mas em uma quantidade menor. Logo, todos os objetos materiais, embora em formas ou quantidades diferentes, são constituídos dos mesmos ingredientes. Da mesma forma, as entidades vivas, começando pelo Sr. Krishna e as milhões de formas de Vishnu e depois incluindo as entidades vivas em diferentes formas, desde o Sr. Brahma até a insignificante formiga, são todos da mesma qualidade em espírito. Algumas são grandes em quantidade e algumas pequenas, mas qualitativamente elas são da mesma natureza. Confirma-se isso nos Upanishads que Krishna ou Sr. Supremo é o líder entre todas as entidades vivas e que ele as mantém e as provê com todas as necessidades da vida. Qualquer pessoa que conheça esta filosofia está em conhecimento perfeito. A versão védica Tatuam Asi Tu és igual não significa que todo mundo é Deus, mas que todos são qualitativamente da mesma natureza de Deus. Após ouvir Krishna falar toda a filosofia da vida espiritual numa breve exposição, Vasudeva ficou satisfeitíssimo com seu filho. Ficando assim radiante, ele não pôde falar e permaneceu calado. Enquanto isso, Devaki, a mãe do Sr. Krishna, sentou-se ao lado do marido. Ela já tinha ouvido que Krishna e Balarama foram tão gentis com seu mestre que eles chegaram a devolver-lhe seu filho morto das garras do superintendente da morte Yamaraj. Visto que ouvira falar deste incidente, Devaki pensava nos seus próprios filhos que haviam sido mortos por Kamsa e enquanto se lembrava deles, ela ficou muito pesarosa. Tchau. 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 Tchau.